Olá meninos e meninas, na receita de hoje a gente vai fazer para vocês uma pizza de liquidificador E para essa receita a gente vai utilizar uma xícara e meia de leite Meia xícara de óleo Uma colher de sopa de margarina Uma pitadinha de sal Três ovos Agora a gente vai bater um pouquinho, misturar bem Agora a gente vai colocar duas xícaras de farinha de trigo A gente vai colocando aos pouquinhos A gente bate um pouco agora A gente bate um pouquinho A gente bate um pouquinho de trigo A gente bate um pouquinho pra gente A gente bate um pouquinho de trigo A gente bate um pouco de trigo Agora uma colher de sopa de fermento para bolo. Botei um pouquinho só para misturar. Agora a gente vai colocar a nossa massa na forma untada, a gente untou com margarina e polvilhou com farinha de trigo, mas vocês podem usar óleo, azeite que vocês tiverem em casa. Agora a gente vai pré-assar ela por 20 minutos. Então gente, depois de 20 minutos no forno, a nossa massa ficou com essa textura aqui ó, com esse ponto. Aí agora a gente vai montar ela aqui, o recheio, lembrando que o recheio é a gosto, a gente vai montar ela aqui com linguiça calabresa, queijo mussarela, azeitona, tomate, pimentão e cebola, mas fica ao gosto de vocês. A gente está usando aquele molho para pizza mesmo, aquele molho pronto já para pizza, mas vocês podem estar usando o molho ao gosto de vocês. a gente vai colocar agora aqui mussarela, a gente vai colocar tomate, pimentão e cebola, a gente temperou esse tomate, pimentão e cebola com azeite e orégano, que é para o tomate pegar um gostinho mais acentuado. a gente colocou um pouquinho de sal também. agora a linguiça calabresa, lembrando que pode ser presunto e queijo também, presunto, pode responder, pode estar usando bacon, e agora a azeitona. a gente vai colocar um pouco de orégano por cima, a gente vai regar um pouquinho de azeite agora. a gente vai regar um pouquinho de azeite agora. agora a gente vai levar ao forno para gratinar um pouquinho, o tempo necessário que vocês veem que o queijo derreteu e ficou bem mais agregado aqui. coisa de 10 a 15 minutinhos, depois a gente mostra para vocês como ficou. então depois de 10 a 15 minutos, nossa pizza ficou desse jeito assim galera, agora a gente vai tirar um pedacinho aqui para vocês verem como é que ficou. que é muito fácil, rapidinho de se fazer, uma delícia essa pizza, façam na casa de vocês aí, mas mostrem para a gente como ficou.